Olha o tamanho desse olho aqui que eu tô na cara E fala aí rapaziada, eu sou o Tines e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir aqui junto com vocês ao hino de Portugal, porém encantado no estádio Eu já fiz um vídeo parecido com esse daqui, mas eu vou explicar pra vocês, calma aí Antes queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo MoneyFootball Se você não conhece o aplicativo ainda, baixa aí, primeiro link na descrição Nele você vai receber notificações do seu time favorito, do seu campeonato, da sua seleção Tudo no seu celular, é de graça, pega esse Android, então baixa aí o primeiro link Bom galera, eu já fiz um vídeo parecido com esse daqui há um tempo atrás Eu reagir ao hino de Portugal, porém apenas a música Eu não reagir no estádio, a torcida cantando só a música mesmo E muita gente curtiu a ideia de eu reagir, de mostrar minha reação com o hino De eu tentar sentir um pouco a emoção que o hino traz Porém muita gente também não entendeu o objetivo do vídeo Galera, aqui eu tô só pra reagir com vocês Só pra mim tentar sentir a emoção e mostrar minha reação pra vocês Não tô aqui pra ensinar sobre o hino, eu também não sei muito sobre o hino de Portugal E muita gente reclamou falando que eu não sabia sobre a letra Mas galera, eu não sei mesmo, eu tô falando aqui O objetivo do vídeo não é ensinar sobre o hino de Portugal E sim pra mim tentar sentir a emoção e mostrar minha reação com vocês a ele Apenas isso, beleza? Espero que vocês tenham entendido aqui, já deixei claro Mas vai ter gente que vai comentar do mesmo jeito Mas é isso galera, o vídeo vai ser um pouco curto Porque pelo que eu vi aqui o hino tem um minuto e meio dentro do estádio com a torcida cantando Vamos começar Deixa eu botar o fonezão, vocês sabem que depois que eu boto fone É obrigado a deixar o like aqui embaixo Também se inscrever no canal se não for inscrito E me seguir nas minhas redes sociais que tá na descrição também, meu Instagram Bom, achei o vídeo aqui do canal Firefuckers O link vai estar na descrição aqui com todos os créditos Vão lá dar uma olhada no vídeo do cara E ele gravou aqui dentro do estádio em 2013 Dia 15 de 11 de 2013 no estádio da Lúcio, no estádio do Benfica Porém, era um jogo de Portugal e Suécia E a torcida inteira cantou o hino Eu quero ver aqui junto com vocês, então vamos ver Dessa vez eu vou colocar minha tela pequena aí pra gente ver bem grande aí A torcida cantando que eu acho que vai ser bonita, hein Então vamos lá se preparar Tentar sentir a emoção Tá, vamos lá e gol Eita, calma Vamos lá, hein Tá todo mundo com papelzinho aqui, ó Olha que bonito Nossa, mano, que bonito Nossa, tá o estádio inteiro cantando E fizeram aí no mosaico ali ainda Maluco Caraca, que bonito, né Portugal, Portugal Portugal Mano, muito da hora, muito da hora Como eu falei pra vocês, o vídeo é um pouco curto Eu não sei se o hino é pequeno assim, de um minuto e pouco Eu creio que o estádio ali, ele corta um pouco o hino pra... Só pra torcida cantar ali no início do jogo Eu acho que o hino é mais comprido que isso Mas, cara, eu falei pra vocês que ia ser um pouquinho curto o vídeo Porém, cara, eu queria trazer porque achei bem da hora Eu queria sentir essa emoção aí com vocês É claro que eu não sou um português Não nasci em Portugal Nunca morei em Portugal Então, não tem como eu sentir a mesma emoção que vocês têm Que, né, eu sinto uma emoção gigantesca Quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil Apesar do Brasil ter tomado... Não precisa voltar nesse assunto, né Mas em relação à torcida Esquece os jogos, né Mas eu lembro que todos os jogos do Brasil A torcida cantava o hino inteiro Tipo assim, eles cortavam o hino A torcida continuava cantando E, cara, pra mim que é brasileiro Era lindo demais, cara Eu me senti um arrepio Até hoje eu vejo os vídeos Dá um arrepio Uma sensação incrível Eu tenho certeza, assim, que a galera de Portugal Já deve ter visto Curtiram Mas não é a mesma sensação que eu sinto Sendo brasileiro E é a mesma coisa aqui, tá Eu sei que vocês que são de Portugal Sentem outra coisa Eu tento sentir a emoção aqui Mas não é igual Não tem como ser igual Mas é bonito demais, cara Bonito demais Torcida inteira cantando no estádio Eu acho que a capacidade do estádio do Benfica É 65 mil, se eu não me engano E tava lotado ali pelo jeito Praticamente ali 65 mil pessoas Cantando o hino de Portugal Tudo junto Fazendo um mosaico, cara Bonito demais Não tem como eu saber muito bem A letra ouvindo aqui O áudio do estádio, né Mas, cara Lindo demais Lindo demais Eu não sei se o Portugal ganhou esse jogo Mas a torcida fez show Deu show, né Bom, galera É isso, então Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu trago a minha mãe E o meu irmão Pra reagir a esse vídeo Ou outro vídeo aí Da torcida de Portugal Cantando o hino Alguma coisa do tipo Comentem aí Deem ideias Que é muito importante Aqui pro canal Como eu falei O vídeo é um pouco curto Mas espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Me segue nas redes sociais Meu Instagram Tá na descrição Se inscreve lá Que é muito importante E até o próximo vídeo E tchau